Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. Hoje eu vou mostrar flores de orquídeas e a minha manhã aqui no orquidário de organização, tá? Eu vou atualizar para vocês, mostrar a organização. Ainda falta limpar alguma coisa, fiz umas mudanças aqui, mostrar as plantas que trazem umidade aqui para a orquídea no orquidário e ainda falta passar a pano agora, limpar a sujeira que eu fiz aqui na calçada. Eu tenho uma bacia de água ali, né? Aí eu vou terminar aqui esse... de limpar a calçada, a escovinha que eu usei para lavar as pedrinhas e vou mostrar então as plantinhas que trazem umidade aqui no orquidário para as plantas, para as orquídeas, né? E cortar a haste e enfim. Então vamos lá para o vídeo, mas vou mandar beijinho para a Mônica Moura. Deus abençoe você com muita saúde. Deus abençoe também a Adriele e Bernardo e a Vanessa Diniz. Diniz, o Diniz. Um abraço, beijo. Deus abençoe a todos que me acompanham aqui, tá? Aí eu vou... vamos ali para o vídeo então. Então, aqui o Lido da Paz está aqui, né? Que ele traz umidade aqui para as plantas. Aqui embaixo fica a flor de maio, que elas despencam. Então, se não molhar, se molhar, se adubar, se não adubar, elas estão aí. Deixei ela por conta aí. Aí eu botei aqui, ó, eu tirei a... a gloxinha e botei aqui embaixo, que agora elas vão entrar em dormência, né? Mas ainda, de vez em quando, sai uma florzinha. E coloquei aqui nesse... tronco, que eu coloquei um piso aqui para fazer suporte, a minha... tácta chantierre. Essa daqui, deixa eu confirmar se é mesmo esse nome. É, a táctica... é táctica chantierre. Eu vou comprar um vaso maior para ela, porque ela é tipo... ela forma essa folhagem linda, assim, ó. E aí dá aquelas flores morcega que eu já mostrei para vocês. E aí tá as cápsulas aqui de semente. Aqui mais duas cápsulas, que fica penduradinha assim, ó. E ali... Ó, aqui tá vindo mais duas... duas asses florais aqui, ó. E aqui tá vindo uma folha nova. Ela gosta de bastante água. E aqui eu arrumei, lavei as pedras que estavam cheias de limo. Lavei tudo. E coloquei esse mini lírio aqui na pedra, que ficou lindo, né. Aí ali eu coloquei essa... Esse... Coleus. Não, esse aqui não é Coleus, é o Caládio. Aqui tá vindo bem, ó. Eu ganhei da tia essa mudinha de costela de Adão. E eu vi que tá saindo raiz lá embaixo do vaso. Mas eu vou comprar um vaso maior pra ele. Eu quero... Aí de vez em quando eu quero colocar dentro de casa, que eu gosto de enfeitar a casa com planta. Aqui... Vou comprar um vaso maior, arrumar um vaso maior pra plantar o meu ripsalice. Ripsalice gigante aqui. Ali tá uma orquídea. Essa orquídea aqui, ó. Eu tava nesse tronco. E o tronco já está todo destruído. Que a carocha... Destrói o tronco. Então eu passei pra esse cachepô aqui que eu fiz de fibra de coco. Não sei se vai dar certo. Aí lavei as folhas da orquídea, né. Adubei elas. As folhas da orquídea eu adubei tudo ontem. Aqui está a minha alocácia. Muito linda, né. Tá enchendo de folhas, ó. Pra ela ficar assim. Nesse formato, assim, ó. Ó. É muito linda. Cheia de folhas. Aqui eu coloquei esse Comigo Ninguém Pode. Que eu passei ele pra esse vaso. Esse vasinho maior. Ele tava no menorzinho. Que era mudinho. Aí tá vindo raiz ali, ó. Eu adubei também ele ontem com farinha de osso. E aqui eu arrumei as demais... Mais os suculentos que eu cultivo na sombra, né. Que são essas três aqui. Que um dia eu falo delas pra vocês. E aí aqui tá a Pleiomeli com a... Com os tapetes de rainha que eu passei pra cá. Que elas não... Aqui tá dando pouco sol. Então elas não precisam de mais sol, né. Elas não... Essa tapete de rainha não precisa de muito sol. Mais um solzinho. É bom pra elas. E quase não tá tendo. E... E aqui as orquídeas na... Pleiomeli. E a Pleiomeli tá linda. Com essa água de adubo de gado que eu... Coloco nela. Agora acabou. Tá linda, ó. Ó, tá chovendo, né. Tá tudo encharcado aí. Dá pra ver. E eu aparei um... Choveu fininho assim, ó. Mas esse balde de água aqui, ó. Tá cheio. Já vou coar a água e guardar. Aí nesse canto aqui eu passei pra cá simbídeo. Que é simbídeo... Como chove muito, assim... Agora parou mais. Mas de vez em quando vem uma chuvinha e ali quase não pega sol. Ela não gosta de muito encharcado. Passei ela pra cá. E esse arranjo continua ali de Paraguaense, Euphorbe e Espada de São Jorge. Aqui em cima eu tenho esse... Que já vou falar o nome pra vocês, né. Que é muito lindo, de fácil cultivo. Aí ele pega sol aqui em cima, tá bom. Tempo de sol. Aqui eu... Eu pendurei aqui, ó. Eu fiz uma poda. E a minha Tradescantia zebrina. Eu pendurei aqui porque, como vocês sabem, o lugar dela lá é até em Vandas, né. Ó, então elas estão penduradas aí. Eu vou ver se eu acho aqui a ideia dessa planta. Ah, esse ali é um... Um Plectantus prostato. Bem lindo. Aí eu não esqueci que eu já limpei o chão aqui, ó. Tá limpinho, né. Coloquei a minha pré-omele que eu tô acostumando dentro de casa, ó. Pra ficar uns dias e aproveitar que tá essa chuvinha aí, ó. Ali, né. Pra ela acostumar dentro de casa. Ah, essa... Palmeira areca. É... Vai sair daqui no inverno. Porque eu vou botar ela no sol e quero acostumar ela no sol. Então tem que sair daqui no inverno. Porque senão ela vai queimar as folhas. Aqui tá a minha... Files. E aqui, gente, ó a floração da chocolate. Que linda, ó. Um perfume. Eu tava limpando aqui, organizando a orquidária. E aí sentindo esse cheirinho bom de chocolate. Ela tá com três aços florais. É essa aqui. Já tá terminando a floração, ó. Mas essa aqui e essa começaram a abrir agora. Então tá linda. Sempre tenho flores aqui agora na minha orquidária. Olha que linda, gente. E aí tá saindo uma haste aqui, ó. Aí ali eu tenho a minha ripsalis. Que eu ajeitei ela. Esqueci o nome da minha orquídea ali. Dei, molhei bastante ela. Porque ela fica no beirão, quase não pega água, né. Dei, agora eu encharquei ela. Esqueci o nome da planta. Aí aqui ainda tem floração da Oncídio longipes. Que lindo, ó. Aí essas hastes aqui já terminaram a floração e eu vou cortar fora. Então eu vou cortar a haste dessa Oncídio aqui. Que daí as hastes que ela bifurcou já terminou. Essa daqui também, ela não vai bifurcar mais nada. Então eu já vou cortar também. Essa intermédia aqui, ó. Essa semana ela caiu a cápsula. Mas aqui não vai nascer, né. Cápsula da... Da intermédia. Aí aqui tá saindo uma espata floral. Ela flori direto, essa planta. Tem uma forbesa aqui junto com ela. Aqui tá saindo outra haste. Outra espata floral. E aí já tá saindo broto ali, gente. Olha só. Que lindo, ó. Olha, esse aqui é broto novo. Aqui eu tô esperando o broto dessa minha catiléia aqui. E as aíses já tão grudando aqui no orquidário. Essa aqui é a falhanópolis que eu falei pra vocês no vídeo, né. Que eu deixei ela aqui pra ver se ela se recupera. Porque ela é bem fraquinha. Aqui vai brotar, ó. Tá cada vez maior a gema. E ela tá dando sinal de raiz aqui, ó. Essa catiléia aqui da colher tá saindo um broto ali. E um broto aqui. Da Itaú. Ela tá super arraizada aqui. Aqui também tá vindo broto. Eu adubei ontem, ó. Todas as orquídeas eu adubei ontem. Tá tardinha. Aí choveu fininho, né. Então... É muito bom. E as demais orquídeas estão aqui. Essa aqui saiu uma espata. Aí tô esperando espata de outras. Ali tá o... O chifre de viado tá bem lindo. Daí eu troquei ele. Aí eu tirei... Eu tirei daqui. Pra colocar essa catiléia. E coloquei ele ali. Essa catiléia eu mudei pra ali. Ela tava... Ela tava aqui. Junto com essas... Com essas duas aqui. Aí eu tirei por causa das raízes. Que tão crescendo muito. Aí ia grudar no orquidário. Aí eu pendurei ela ali. Pra ver se ela vai... As raízes tão crescendo. Aí eu peguei só o... Ela tava num potinho. E eu só... Coloquei dentro do vaso. Com tudo assim. Que essa madeirinha ali. Tá acopado. Num potinho. Aí eu peguei com tudo. E coloquei nesse vaso. Pra pendurar. Aqui ainda permanece. A flor da catiléia. Adubei também já. E... Os que tem esfagno assim no tronquinho. Eu coloquei o adubo lá dentro do esfagno. Molhei bem o esfagno. E coloquei a farinha de osso dentro ali da trouxinha. E... E aí ela tá... Saiu um broto aqui dessa alorra. E ela bifurcou essa haste floral aqui, ó. Ela bifurcou aqui. E ela estendeu essa aqui, ó. Ela estende haste igual falhanops. Aqui tá as linhas Laélia. Que a carne de certo eu vou perder. Que eu já mostrei pra vocês. E tá começando a abrir os botões... Da Gomesa Recursa. Aqui, ó. Começando a abrir. Quando eu abrir eu mostro pra vocês. Aí as demais estão aqui. Aí eu vou fazer um... Vou pendurar essa... Essas falhanopsis que estão aqui no tronquinho. Daí quando eu pendurar elas ali. Eu mostro. Daí minhas sapatinhas também eu adubei. Eu coloquei farinha de osso aqui. E por cima da farinha de osso eu coloquei em uma terra. Com um cerco de gado ali. Ó. Completei em uma terra nela, né. Que ela vai... Que ela vai... Aqui ela florei mais tarde. Ó. Nessa aqui a mesma coisa. E aqui tá aquela falhanopsis. Essa falhanopsis aqui... Botei em chofe e parou por ali. Aquele negócio que apareceu na folha. Ó. E aqui tá essa gongorra. Então era esse aí, né. Aí as demais estão aqui. Essas eu mostrei pra vocês que eu passei pra cá, né. Tô esperando floração aqui da... Da anakeilo. Que se floria o ano todo. E essa cápsula aqui, quando abrir, não sei se eu vou deixar ela cair por aqui pro orquidário. Porque é um... Aqui não nasce, né. Tem que ser espalhada em outro bocal. Pra poder nascer. Aí aqui eu tô vendo que tem coxonilha ali, ó. Ó. Quando começa essas coisinhas assim, ó. Tem que passar o... Aqui como é pouco, assim, passar só um algodão com vinagre só. Antes que tome conta da planta. Aí eu vou cortar a haste aqui dessa forbeza aqui. Sabe? Também. Então era esse aí o vídeo, tá. Aí obrigada a todos. Convido você que não é inscrito ainda no canal. Se inscreva. Ativa o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu postar. Deixa o seu joinha aí que ajuda muito o canal. E até o próximo. E até o próximo. Obrigado.